E a gente vai começar falando do Guga, gente, do Guga que inclusive foi rei em Paris, ele é amado na França por ser tricampeão de Roland Garros. A gente vai começar falando de tênis. Pois é, Milena. Além do Guga, agora tem um seguidor, né? O mineiro Marcelo Melo. Teve um ano de 2015, brilhante, gente. Ele chegou ao topo do ranking mundial de duplas. E ele vai disputar, sabe o que? Os Jogos Olímpicos do Rio. Será que é medalha garantida, Lucas? Tomara, né, Claudinha? E olha, antes de embarcar para Paris, para a cobertura completa do terror em Paris, o nosso correspondente na Europa, André Tau, esteve com o Marcelo Melo e bateu um papo descontraído com ele. Vamos ver. Parabéns para o novo número um do mundo, o superstar brasileiro Marcelo Melo, girafa. Estas foram as palavras de Novak Djokovic, melhor tenista do planeta na atualidade, em simples. Porque nas duplas, o posto pertence a um mineirinho de Belo Horizonte, Marcelo Melo, também conhecido como girafa. Nós estamos num dos hotéis mais luxuosos de Londres para bater um papo com o Marcelo Melo, que está aqui na capital inglesa para disputar o ATP Finals, que reúne os melhores tenistas do ano. O Marcelo é o primeiro brasileiro da história a se tornar o número um do mundo em duplas. Está no topo do ranking, respeitado, com moral e eu imagino também muito feliz com tudo isso que está acontecendo, né, Marcelo? É, com certeza. É um sonho que a gente tem desde pequeno, né, alcançar os objetivos que a gente coloca. E esse ano tem sido um ano especial, um deles era ganhar um grande slam e ser número um do mundo. Eu acho que eu consegui os dois no mesmo ano, então eu estou realmente muito feliz. Este foi um ano brilhante para a Melo. Seis títulos em sete finais. Entre eles, a conquista de Roland Garros. O primeiro Grand Slam da carreira do brasileiro. E teve um sabor especial, ainda mais com um torcedor ilustre nas arquibancadas. É uma sensação que, no momento, logo quando acabou, era inexplicável, né? Roland Garros é um torneio tão tradicional para nós brasileiros, pelo Guga, que foi campeão lá. É um sonho de, como eu falei, de qualquer tenista ganhar um grande slam, qualquer um dos quatro, em especial Roland Garros e Wimbledon, acho que são os mais tradicionais. E é uma sensação indescritível, né? Guga tinha sido o último brasileiro a ganhar Roland Garros em 2001. Agora, em 2015, estava lá para incentivar Melo como ninguém. Estava ali bem pertinho na primeira fila. Como eu falei, o Guga passou pelo momento que eu estava passando, então ele sabia praticamente o que eu estava sentindo e ele tentou ajudar da melhor maneira possível. No ano que vem, nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro, Melo tem a chance de conquistar uma medalha olímpica no tênis. Algo que nenhum outro brasileiro, nem mesmo o Guga, conseguiu até agora. Eu acho que a gente vem jogando muito bem junto, eu e o Bruno, né? Nós vamos jogar as Olimpíadas, a gente perdemos nas quartas de final em Londres. É um passo de também brigar por uma medalha. Eu acho que jogando em casa é um fator favorável para nós. A gente não pode esquecer que também tem outros vários times muito experientes que vão estar. Eu acho que é possível, mas também é um longo caminho. O Marcelo, para quem não sabe, gosta muito de futebol também, é cruzeirense, torcedor mesmo. O Cruzeiro perdeu do Galo, também está baixo ali na tabela. Está freguês do rival, não é? Nada. Faz parte, né? Eu acho que a onda sobe, desce. A gente ganhou dois campeonatos brasileiros seguidos, né? Esse ano deu uma baixadinha e ano que vem pode anotar que algum título vai vir. Chegou a hora de explicar por que Djokovic chama o Melo de girafa. Marcelo Melo, girafa em curso. Marcelo, pode levantar um pouquinho? Vamos ver aqui, porque é bom para o pessoal de casa ver o tamanho do garoto aqui. Dois metros e... Dois metros e dois. Tem até um apelido dele, por causa dessa altura toda, que é girafa. Como é que surgiu esse apelido e como é que você lida com esse apelido? Eu me lido bem. Eu acho que a maioria dos jogadores até me chamam de girafa, logicamente, pela estatura que você acabou de falar. Começou há algum tempo atrás, né? Eu não sei exatamente qual a pessoa que começou com isso. Muitas pessoas, depois do Roland Garros, criaram a hashtag Somos Todos Girafas. Então, acabou que ficou bom com a minha imagem, ficou bom para mim e é legal. Eu não me importo. Coloca muito apelido nos seus amigos, nos tenis? Eu colocava antes, né? Na Copa Davis era o costume de eu colocar apelidos, mas ultimamente eu ando meio aposentado nesse trabalho. Dá para lembrar alguns? O Beluti, como é que é? O Beluti eu tinha colocado de Cid, né? Da Era do Gelo. Para mim ele é igualzinho. O Bruno, Soneca. E dos gringos? Do gringo eu não cheguei, não é meio perigoso, né? Depois eu não sei o que pode acontecer com os brasileiros e a gente não consegue contornar. Além de ser o número um do mundo em duplas, está mostrando que é um cara super simpático atender a nossa equipe. Boa sorte aqui no torneio em Londres, boa sorte nas Olimpíadas, que você possa conseguir muitos títulos, muitas medalhas para orgulhar os brasileiros. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a força de todos os brasileiros, né? Que sempre mandam mensagem para nós e a maioria dos torneios sempre tem um ou outro brasileiro na torcida. Então, realmente, obrigado pela torcida de sempre e, se Deus quiser, eu vou continuar dando muita alegria para o brasileiro. Legal. O mineiro Marcelo Melo, tomara que ele continue aí durante muito tempo como o número um do mundo girafa, né? Como ele é conhecido, parabéns e medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Bom, de Londres, agora vamos direto para Paris, ao vivo, conversar com a zagueira Érica, zagueira que é a do Paris Saint-Germain e também da seleção brasileira e ela vai falar para a gente como é que aconteceu tudo nessa noite de terror em Paris. Érica, conta para a gente, você estava aonde quando começaram os atentados aí em Paris? Boa tarde, Érica, para você. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Difícil, né? Difícil lidar com isso, porque nós somos brasileiros e a gente não está acostumado com tudo isso. Mas nós estávamos em casa, graças a Deus, eu e a Cristiane, as duas únicas brasileiras, só que algumas meninas ainda estavam lá também, estavam passeando, duas jogadoras nossas e estavam passeando no momento, ou mais ou menos uma hora antes de acontecer isso. Só que deram sorte e, graças a Deus, não aconteceu nada com elas. Porém, uma jogadora nossa estava no estádio e teve que ficar até três horas da manhã porque eles escutaram os barulhos, a bomba que foi do homem bomba fora do estádio e elas também não sabiam o que estava acontecendo e a gente acabou mandando mensagem para saber onde todas as jogadoras estavam no momento, mas estava todo mundo em casa, todo mundo chegando em casa e nós estamos alertados a não sair. E essa única jogadora, que é a Marie, é francesa, ela falou, gente, o que está acontecendo? Eu estou bem, estou dentro do estádio, pode ter isso, tal, tal, tal. E a gente acabou falando o que era. E foi passando as informações lá dentro do estádio, que seria homem bomba e estavam tendo ataques fora do estádio e aí, sim, comércio pânico, né? Então, muitas pessoas não sabiam o que estava acontecendo dentro, pensavam que eram explosões normais, né, de fogo, mas que, na verdade, era isso. Então, a gente ficou meio apreensiva com tudo isso. É, Erika, a gente sabe que agora são três horas na frente, né, Paris? Então, 10h25 horário brasileiro de verão, 1h25 da tarde aí para você. É verdade que hoje pela manhã o clube, o Paris Saint-Germain, manteve a programação e queria que vocês treinassem a si mesmo, mesmo com esse caos na cidade? Pois é, eu não sei se isso é, infelizmente, mas para a gente é, porque nós não tínhamos condições de sair de casa. A gente saiu aqui fora, bem do ladinho de casa, não tinha ninguém, normalmente tem. Eu falei, meu Deus, agora está nas suas mãos e eu vou. E a gente começou a se comunicar, né, uma com a outra e falamos, ah, vamos nos encontrar todas em um lugarzinho e nós vamos juntas. Então, foi isso que aconteceu, porque normalmente cada uma vai de onde está, mas pelo medo, né, por tudo isso que estava acontecendo, nós fomos para o treino, sim. Só que não tivemos condições de treinamento psicologicamente, né, não estava dando para treinar e a capitã acabou resolvendo em falar com o técnico, ele ficou meio chateado lá, falou que era normal, isso foi normal acho que para ele, porque para mim brasileira não e para outras estrangeiras também não. E aí ele falou, ó, então vocês decidem o que vocês querem fazer, mas eu quero que vocês treinem. E a gente olhou uma para a cara da outra e falou, não, vamos embora. E nós pegamos as coisas e vamos embora. Érica, é Milena aqui, também quero fazer uma pergunta para você. Como é que está a cidade agora? Tem muita movimentação de militares? Mas pelas imagens que a gente está recebendo, parece clima de guerra. Pois é, Milena, não está fácil não. Agora deu uma acalmada, claro, até porque o policiamento nas ruas triplicaram, né, de policiais, enfim, a segurança está bastante. Já tinha muita segurança, né, quando nós andávamos na cidade, tinham sempre soldados com armamentos fortes, e eu achava isso também estranho, porque no Brasil não tem. Mas é questão de segurança. Até agora, muita gente, não tem ninguém na rua, porém muitos policiais passando. E a organização é essa, é não sair de casa, é evitar realmente sair de casa. Então, nesse momento, está mais calmo para cá. Mas ontem, meu Deus do céu, é o lugar onde eu moro é um pouco mais calmo, 30 minutos de onde aconteceu, mas tinha muita gente na rua, alto-falante, falando que não era para sair de casa, que estavam tendo ataques, isso foi demais, muito forte. Érica, aqui a Cláudia agora, queria saber de você, você falou que dá uma acalmada, mas como é que você acha que vai ser a vida daqui para frente? Você acha que dá para se sentir segura em Paris? Olá, Cláudia, difícil. É muito difícil, está todo mundo com medo, né, e realmente, é só isso que você escuta, é só isso que falam, e não tem como, não tem como você viver agora normal, como se nada tivesse acontecido e a polícia vai acalmar tudo. Não, muito pelo contrário, a gente não sabe o que vai acontecer, acabei de sair do mercado, direto do treino para o mercado e tem três policiais na frente, revistando você e bolsa e tudo, então a gente não sabe, né, é um país que tem muita segurança, mas ao mesmo tempo não tem como lidar com isso, é difícil. Então a gente fica com medo sim, a nossa jogadora que estava presa lá no estádio, hoje pela manhã entra em choque, ela chegou no treino e não conseguia falar com a gente, não conseguia falar muito, falou por mensagem ontem e a gente tentava ajudar ela hoje e ela começou a chorar, então a gente percebeu que ela estava em choque e como todas as outras meninas estão aqui, como todas as outras pessoas que moram aqui também. E a gente só tem que orar mesmo, só tem que, por um lado, agradecer a Deus para a gente estar bem aqui, está tudo tranquilo, mas por outro lado, meu Deus, não quero passar por isso novamente e a gente sente muito por essas pessoas. O Edgar me chamou a atenção, Milena, aqui de novo, na hora que você respondeu ao Lucas, a orientação é para ninguém sair de casa e como é que esse técnico quer que vocês ainda cheguem lá alegres, faceiras, para poder treinar normalmente, como se nada tivesse acontecido, realmente é um absurdo, né, porque acredito que para Paris, para França, isso realmente é muito sério, é muito grave, né. Quando que você acredita que vocês vão conseguir voltar aí a viver normalmente, a treinar tranquilamente em Paris? Bom, difícil, difícil, eu também estou sem acreditar, minha mãe está assistindo o programa agora, claro, e ela falou, não quero que você saia de casa, eu falei, mãe, desculpa, mas eu preciso ir, é meu trabalho, só que eu vou bater e vou voltar, porque estou sem condições de poder treinar todas as outras meninas também, e provavelmente nós não vamos conseguir se erguer tão fácil assim, nós temos um jogo quarta-feira pela Champions, e dependendo, talvez o time sueco não venha para cá, né, então a gente não sabe o que vai acontecer, todas as outras equipes vão se entender de folga, de luto, né, de luto mesmo, não tiveram treinamento, não tiveram jogos, porque teria jogo hoje, ia ter jogo amanhã, então foram adiados, muitas coisas foram adiados aqui, né, shows e eventos importantes, eu não sei como, o que vai acontecer daqui para frente, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil, a gente espera que dê tudo certo, porque a gente está longe de família, longe de muita gente, da nossa língua, né, que é fácil no Brasil correr para algum lugar, pedir ajuda, aqui é um pouco mais difícil, mas as pessoas estão se ajudando, é um país que a gente vê na ONG, né, eu vi bastante isso, tem que sair aqui na frente de casa, as pessoas comunicando e ajudando, dando instruções para que vocês não saiam, para que as pessoas não saiam depois da hora, enfim, então acho que isso vai ser importante para rever novamente aqui para isso. Érica, houve algum contato da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol com vocês, vocês ouviram alguém aqui do Brasil, não houve um contato, como é que foi, Érica? Sim, sim, o Marco Aurélio, né, nosso supervisor da seleção, mandou mensagem, é mais difícil de ligar, então mandou mensagem, porque sabe que a gente está o tempo inteiro por mensagem, o preparador físico também, o Fabinho, enfim, a galera, todas as meninas da seleção ligando, porque sabe que a gente mora aqui agora, né, até mesmo uma das jogadoras do Montelier falou, gente, o que está acontecendo aí, cuidado, não sai, calma, está tudo tranquilo agora, a gente está bem, todos os familiares, pessoas no Brasil, muita gente ligando com a gente aqui, mas dá para tranquilizar mais, então, e falar que está tudo tranquilo por aqui, fiquem tranquilos agora, porque para a gente, até o momento, está tranquilo. Que bom, é isso que a gente queria ouvir, Érica, muito obrigada pelo seu depoimento ao vivo aqui no Esporte Fantástico, direto de Paris, Érica, que é zagueira do Paris Saint-Germain, um beijo para vocês, meninas, se cuidem, fiquem com Deus. Bom, gente, o esporte, mais uma vez, foi vítima do terror, a gente está vendo, foram duas explosões fora do estádio, que foi palco da final da Copa do Mundo, e o presidente da França estava nas tribunas. A seleção francesa enfrentava a Alemanha no Estado de França, e foi possível ouvir uma explosão. A torcida comemorou, pensando que era um rojão festivo, mas, na verdade, era uma bomba. Depois do jogo, o pânico tomou conta das pessoas que invadiram o gramado. Não foi a primeira vez que o esporte foi vítima do terror. Em 1972, nos Jogos Olímpicos de Munique, o grupo terrorista palestino Setembro Negro sequestrou 11 atletas israelenses, que acabaram morrendo junto com 5 terroristas. Durante os Jogos de Atlanta, em 1996, uma bomba explodiu perto da Vila Olímpica, matando duas pessoas e ferindo 112. Pouco mais de dois anos atrás, na chegada da Maratona de Boston, uma bomba feita com uma panela de pressão matou três pessoas e deixou 264 feridas. Bom, e ainda hoje, novas informações sobre a série de atentados terroristas que abalaram Paris e, claro, o mundo inteiro. O Corinthians irá visitar o Vasco em São Januário, na próxima quinta, em um jogo que pode render ao Timão o sexto título brasileiro, Claudinha. Nesse jogo, né, Lucas, que é um dos mais esperados do ano, a gente encontrou dois personagens que terão participação especial no duelo, olha só. Fernando e Milene, duas pessoas que não se conhecem. Ele é tatuador. Ela é gandula e musa. Em comum, apenas o amor pelos clubes que, na quinta-feira, farão um dos jogos mais esperados do ano. O corintiano Fernando quer finalmente oficializar o grito de campeão, enquanto a vascaína Milene quer aliviar um pouco o coração. Num bate-papo com a minha amiga Ana Paula Gomes, lá no Rio de Janeiro, a Milene contou que ficou famosa entre os torcedores cruzmaltinos por causa do belo desempenho como gandula. Mentira, né, foi por causa da beleza mesmo. Os torcedores estavam falando muito de mim no Twitter e tal, e eu sei que eu acordei do outro dia e estava a minha foto no jornal. Depois disso, ela está até tirando fotos profissionais e virou amuleto do Vascão. Já o Fernando, aqui em São Paulo, ficou famoso entre o elenco do Timão. É, o cara virou o tatuador dos jogadores do Corinthians. Tem também o Christian, o zagueiro Gil da Seleção e tudo começou com o menino Malco, que conheceu o trabalho do Fernando através do MC Novinho. Veja só! Aí o Malco me ligou quando eu estava na Seleção ainda, na Sub-20, falando que era o Malco que ele ia fazer uma tatuagem, mas tinha que ser na casa dele. Tatuei ele, tatuei a namorada dele, tatuei o tio dele, tudinho. Família do Malco? Quase todas, só faltou a mãe e o pai. E a Tatu ficou tão bacana que chamou a atenção da boleirada no treino do Corinthians. Os caras gostaram e passou o telefone para o Gil, o Gil me ligou, querendo fazer também. O Gil fechou um braço também. Agora, a tatuagem mais curiosa, quem pediu foi o volante Christian. O que ele pediu para você tatuar na perna dele? Os minios. Quem diria, né? O Christian, com aquele jeitão de Mal, tatuou desenhos infantis na perna. Quantos minios tem lá na perna dele, você lembra? Tem dois minios. Dois minios e o campo de futebol? Tem o campo de futebol e tem o patolino. Mas será que no meio de tantos rabiscos, nenhum corintiano pediu para o Fernando tatuar o título do Brasileirão? Os caras não pediram ainda, porque eles são campeão ainda, né? Então eles vão esperar ser campeão primeiro, para depois fazer. É verdade, os corintianos ainda precisam vencer o Vasco da bela milênio. Um tatuador e uma gandula bonitona. Coisas completamente distintas, como o atual momento dos clubes deles. O Corinthians já é o virtual campeão e se ganhar do Vasco, confirma o título. Já o time carioca, com uma vitória, pode sair finalmente da zona de rebaixamento. Lugar desesperador que ocupa desde o dia 31 de maio deste ano. Acredito que vai subir sim. Ele é o time da mirada, né? É, a Milene pelo menos está confiante. Mas o problema é que o Corinthians tem todos os motivos para tentar afundar o Vasco. Afinal, em 2007, na penúltima rodada, o Corinthians precisava vencer para fugir matematicamente do rebaixamento. E aí o Vasco foi lá e ajudou a enterrar o timão, que no fim do ano acabou caindo. Ah, e tem também aquela final do Mundial, disputada no Brasil, lembra? Que foi para os pênaltis e o Vasco viu o Corinthians dar a volta olímpica. Quinta-feira o confronto será em São Januário. Milene vai estar lá. É, dá uma agonia, né? Então, é que eu sou vascaína mesmo. Aí eu fico querendo, não pode torcer, tem isso. Aí eu, ai meu Deus, eu sou vasca. A Musa Gandula estará torcendo e sofrendo calada. Enquanto isso, o Fernando já está cantando, ou melhor, tatuando Vitória. Se você fosse tatuar, que placar você tatuaria? Eu vou fazer aqui para você. Tá louco, mas não, tem que ser. Uns três, né? Três a zero? Três a zero, Corinthians. Nessa hora, é melhor esperar, né? Vocês aí de casa, o que acham? Milene ou Fernando? Corinthians ou Vasco? Quem vai comemorar? A bela Gandula ou o tatuador corintiano?